O clima de suspeição gerado em torno de vários jogadores nos últimos tempos, com algumas denúncias anônimas a darem entrada no Ministério Público, vai dar origem no início da próxima semana a reuniões entre capitães de equipas da III e Ligas de Liga, FPF, Sindicato dos Jogadores e Governo. Na antevisão ao jogo do Benfica com o V. Guimarães, Rui Vitória abordou o assunto, saiu em defesa do futebol dentro das quatro linhas e reconheceu que é necessário refletir sobre o estado a que chegou o futebol português, não quero isolar esse caso do que tem sido a realidade do nosso futebol, a realidade tem sido difícil este ano. No jogo, a modalidade do futebol em se tem passado, se calhar, para terceiro ou quarto plano. É fundamental deixar este alerta para reflexão, é importante que as pessoas tenham alguma ponderação, que tudo seja esclarecido e que as pessoas se sentem à mesa, que as pessoas com responsabilidade metam a mão na consciência, porque esta modalidade, jogadores e treinadores e quem está lá dentro, tem se respeitado lá dentro de uma forma genérica, tirando casos pontuais, apontou o técnico dos encarnados, o futebol tem de ser muito protegido e é importante que se tenha muita atenção a isso, acrescentou. Rui Vitória considerou ainda, que o clima de crispação é prejudicial não só para quem está dentro do futebol, mas também para a imprensa e adeptos. Ninguém ganha nada com isto. Aliás, tenho quase a certeza que as vendas dos jornais estão a baixar, que as audiências das televisões também e que as rádios estão a transmitir menos jogos, será que ninguém pensa nisso? Será que este é o caminho pelo qual queremos ir? Rematou. Rematou.